O jogo foi no Ginásio da Neva, em Cascavel, e foram os donos da casa que abriram o placar já no primeiro tempo. O capitão Carlão aproveitou a chance e marcou o primeiro na competição. Em seguida, uma sucessão de tentativas. Uma récua em desvantagem tentou com André, que roubou a bola e Edmar chutou de longe. O time da casa também buscou o gol e André Deco acertou a trave. Douglas Capa chegou perto do ponto beltronense por duas vezes. Já Hernandes tentou ampliar, mas Japa evitou o cruzamento. No segundo tempo, uma récua evoluiu no desempenho e até tentou com o goleiro linha. Mas o time da casa segurou o resultado. Final 1x0 para Serpente.